Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês a respeito de vermífagos, dose dos vermífagos para os cães, tá bom? Esse vídeo veio através dos comentários, o tema do vídeo veio através dos comentários de vocês nos nossos outros vídeos. Então se você gosta do nosso canal, se já teve algum vídeo meu que te ajudou, que te orientou, que você gostou, cara, prestigie o nosso trabalho dando o seu joinha e compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Assim, quando vocês comentam também as suas dúvidas, eu tenho bagagem para conteúdo para falar, poxa, vou gravar um vídeo novo sobre isso, beleza? Então vamos lá, dá seu joinha, vídeo é gratuito, você não paga nada para assisti-lo. E quem quiser conhecer mais os nossos cursos de treinamento para ter acesso mais próximo comigo, link aqui embaixo na descrição. O que acontece pessoal? Todo e qualquer vermífago, ele tem a sua própria dosagem. Então cada vermífago tem um príncipe ativo diferente um do outro. E com base no príncipe ativo desse vermífago é que vai existir a dosagem. Então uma coisa que eu aconselho vocês é sempre quando vocês forem comprar um vermífago, comprem o vermífago na embalagem original, comprem o vermífago na caixinha. Porque quando você compra o vermífago na caixinha, ele vem à bula. E eu sei que a gente tem preguiça, tem um monte de termos lá, um monte de coisa escrita, só que às vezes na nossa preguiça de não ler, na preguiça de querer uma informação pronta e rápida, a gente acaba cometendo vários erros. Então eu quero que vocês entendam que muitas vezes a resposta para a sua pergunta, ela já está ali, ela já está na bula do remédio. De forma geral, grande parte dos vermífagos, eles vendem em caixinhas com quatro comprimidos, comprimidos, onde a dosagem é uma dosagem padrão, geralmente quando vem, principalmente aquele composto básico dos príncipes ativos, pamato de pirantel, prazinquantel, febantel. O que acontece? Geralmente ele vem em caixinha com quatro comprimidos, onde cada comprimido serve para tratar dez quilos de peso. Ou seja, se o seu cachorro pesa 40 quilos, ele teria que tomar os quatro comprimidos de uma única vez. E você vai repetir esse vermífago após sete ou quinze dias, dependendo da carga parasitária que o seu cachorro tenha. Entendeu? Aí você vai ter que comprar outra caixinha, dali sete ou quinze dias e dar de novo quatro comprimidos, se o seu cachorro pesa 40 quilos. Se o seu cachorro pesa 60 quilos, você teria que comprar duas caixinhas. E você vai dar o quanto? Seis comprimidos. Ah, Arthur, meu cachorro pesa cinco quilos. Então, se cada comprimido trata dez quilos, você vai ter que dar meio comprimido para o seu cachorro. E o resto dos comprimidos? Você vai dar a segunda dose dali sete ou quinze dias. E a outra dose vai dar dali quatro meses, mais ou menos. Entendeu? Então, ah, doutor, meu cachorro pesa quinze. Então, um comprimido dá para dez quilos, mais meio comprimido dá para dar quinze quilos. Então, um comprimido mais meio. Você entendeu? Na maior parte dos casos. Só que existem alguns vermífocos que a dosagem é diferente. E aí você precisa olhar a bula para confirmar se realmente a dose do seu vermífoco é igual a isso que eu estou dizendo. Ou se é diferente. Existe, por exemplo, o Drontal, que é a embalagem com dois comprimidos. Só que os dois comprimidões, grandão assim. Que cada comprimido trata trinta e cinco quilos. Que são focados em animais de grande porte. Então, pega um cachorro de sessenta quilos, vai tomar os dois comprimidos de uma única vez. E dali quinze dias vai repetir de novo. Você entendeu? É assim que é formada a dose do vermífoco para cães. Ah, doutor, eu comprei aquele que é líquido. É um líquido em suspensão. Os vermífocos em suspensão, Petsy Plus, Drontal Plus, Pupy, grande parte desses vermífocos em suspensão, a dose deles é de, eles vêm em um frasquinho de vinte ml, e cada ml trata um quilo de peso. Então é um ml por quilo. Seu cachorro, você pesa seu cachorro. Pesou dois quilos, vai dar dois ml, direto na boca, uma única vez. Vai repetir, dali sete ou quinze dias a critério do seu veterinário ou a, conforme a infestação de verminose do seu cachorro. Entendeu? Ah, meu cachorro pesou quatro quilos. Então, quatro ml, entenderam? Ah, doutor, meu cachorro pesa doze quilos. Eu quero dar líquido. Seria doze ml, só que aí é muita coisa. Você dá líquido para cachorro de grande porte. Por isso a gente, às vezes, aconselha a dar o comprimido para cachorros de maior porte. Então, doze quilos, você daria um comprimido e meio. Não precisa ser exatamente a dosagem. Você pode dar um pouquinho a mais, de preferência. Então, o cachorro pesa doze quilos, treze quilos, pode dar como se ele pesasse quinze. Um comprimido e meio. Você entendeu? Quer dar certinho? Pode fazer um comprimido e mais um quarto. Ótimo. Só que nem todas as pessoas têm esse conhecimento e habilidade para conseguir fazer a fracionamento adequado do comprimido. Tá bom? Se tiverem mais dúvidas como essa, basta vocês comentarem aqui embaixo. Ou mesmo para quem quer me mandar fotos, vídeos, quer tirar dúvidas, vem para o nosso grupo VIP. Está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você tem acesso a todos os nossos materiais. Então, tem o meu e-book, Manual do Cão Super Saudável, onde eu ensino passo a passo para os donos de cães a cuidarem e prevenirem doenças dos seus animais. Então, muitas das dúvidas que você tem com o seu cachorro, se você ler o nosso livro, você vai acabar com essas dúvidas. Você vai ver que tudo fica muito mais simples, mais fácil. Você entende tudo. E para quem quer realmente contar comigo, vem para o nosso grupo VIP. Lá dentro do grupo VIP, eu analiso fotos, vídeos, exames e tiro dúvidas individuais de vocês. Tá bom? O comentário de vocês é sempre lido por mim e através dos comentários que eu vejo os temas para gravar em novos vídeos. Tá bom? Nosso canal tem mais de 1.500 vídeos. Então, não deixe de clicar no nosso canal. Clica lá em vídeos e veja todos os vídeos que a gente tem gravados, mais antigos, que com certeza vão te ajudar a cuidar melhor do seu animal. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Se você chegou até o final do vídeo, deixa um soquinho para mim saber. Um grande abraço.